Ah! Os Adams estão contratando uma babá pra cuidar daquelas crianças. Agora tem um novo bebezinho. Ah! É uma ótima oportunidade de eu me vingar daqueles Adams. Eu vou me candidatar a babá. Cadê o número? Haha! Vou ligar. Alô? Oi, é o senhor Gomes Adams? Oi, senhor Gomes. Eu tô me candidatando. Quero me candidatar a babá. Onde que é a casa de vocês? Onde é que fica? Ah, sim. Sim, eu sei. Eu sei onde é que é, sim. Amanhã tá perfeito. Ótimo, ótimo. Então amanhã a gente se fala, tá bom? Tchau! Tudo certo. Agora eu vou sequestrar o pubert. E eles vão... Ai, eu vou me vingar agora deles. Preciso de um disfarce. Preciso me disfarçar pra isso. Mas apenas mais um candidato para ser o seu babá. Olá, meu filho. Opa, olá. Tudo bem, senhor Adams? Como seria o seu nome, senhora? Ah, e o meu nome é... É... Kim. Kim? Kim. Que estranho. É. Eu tenho uma leve sensação que eu lhe conheço de algum lugar. Não, acho que não me conhece, não. Tá enganado. Tá enganado. Tem muita gente parecida, né? Me diga uma coisa, senhora Kikin. A senhora tem experiência com crianças, bebês? Sim, eu tenho muita experiência. Nossa, eu tenho muita experiência. Eu tenho uma filha, inclusive. Calma, 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 filhinho. Calma, filhinho. Calma, caiu a meia do pé dele. Calma, filhinho, calma. Fica calma. Que bebezinho mais querido, mais lindo, né? A senhora está falando isso do meu filho? Realmente, a senhora vai já chegar me ofendendo na minha própria casa? Mas é uma criança muito fofa. Não tem nada de fofa aqui, senhora, tá? Ele é feinho, tá? Ele é a cara do pai, tá? Isso é verdade mesmo. Senhora, não estou entendendo as suas risadinhas. Só que esta casa é um ambiente, tá? Que não damos risada, senhora, tá? Ah, ok. Não gostamos desses tipos de energias na nossa casa. Como se esqueceu esses detalhes? A senhora já nos conhece de algum lugar, por acaso? Não, é que eu já ouvi falar. Calma, calma, calma. Não é para morder. Não era para morder. Eu já ouvi falar muito da família Adams. Vocês são muito conhecidos lá aqui na cidade, né? Então, pois bem, então. Achei a senhora muito colorida, assim. Não gostamos muito, assim, dessas coisas coloridas, assim. Então, a senhora é muito colorida, até por isso que me lembrou algumas pessoas que conheciam. Mas como? Olha, aqui o meu chapéu é escuro, meu óculos é escuro. Mas... Posso pegar no fogo o bebê? Não, ainda não. Não, ainda não. Mas eu preciso sentir-se, eu vou ter afinidade com ele. Não, ainda não. Somente quando eu chegar a hora certa, certo? E quando que eu vou saber se eu vou ser aprovada ou não? A senhora será contratada. Ah, eu vou ser aprovada. Eu já fui aprovada. Então me deixe segurar ele. Eu já fui aprovada. Eu já fui aprovada. Tanta ansiedade que a senhora tem segurar o meu filho. É que eu adoro sentir o cheiro de bebês. Não, 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 senhora. Ele pode lhe estranhar de me lhe morder. Eu não acho uma boa ideia. Ele precisa se acostumar com a senhora ainda. Olha aí. Ele é meio nervosinho, né? É um Adams. Será que ele morde? É, morde, morde. Olha aí, morde, morde mesmo. Morde mesmo. Já tem todos os dentes, já. Nasceu o papãozinho. Nossa. É um Adams, senhora. Ela tem até bigodinho no papai. Olha. Tá, mas ok. Eu cuido das duas crianças, não tem problema. Certo, certo. Então estamos combinados, senhora. Tá? Amanhã, à meia-noite, a senhora esteja em nossa casa. Meia-noite? Meia-noite. Entre meia-noite e três da manhã. Nossa. Eu pensei que era de manhã. Um dia lindo. Eu não vou poder levar eles para tomar o sol na pracinha. Senhora, não me assuste que eu já cancelo. A praia. Que praia, senhora? Nunca faça isso. Nunca. Nunca um Adams irá à praia. Nunca um Adams verá a luz do sol. Somente saímos à noite. Entre meia-noite e três da manhã, senhora. Até amanhã, tá? Até amanhã, seu Gomes. Tá, ok, senhora. Ele aguarda amanhã, então. A meia-noite. Calma, filho. Calma, filho. Calma. Puberte, puberte, puberte. Você é um Adams. Pandinha. Olá, minha filha. Tá seguro o puberto um pouquinho? Me dá. Tô querida que ele está mordendo muito hoje. Segure. Pandinha. Então, preciso lhe contar as novidades. Contratei uma babá para vocês. Como assim, babá? Uma babá, Pandinha. Uma pessoa que irá aqui, ficar aqui na nossa casa para cuidar de você e do puberto. Mas, pra que babá? Eu já estou me virando assim, só minha? Pandinha, precisamos de alguém que fique controlando você e o puberto. Nós sabemos muito bem que você, quando se diverte com seu irmão, as coisas ficam meio perigosas, não é mesmo, Pandinha? Então, só o meu irmão, né? Porque eu já sou me virar. Pandinha, não discuta comigo. Eu sou seu pai, Pandinha. Porque você fará o que eu estou dizendo. Agora, tá? Sem mais delongas. Mas eu não quero mais alguma. Ela vai chegar amanhã e você terá que aceitar. Não a trate bem, Pandinha, certo? Tudo bem. Não a trate bem. Não queremos que ela saia daqui correndo desesperada, com os cabelos todos queimados, como a última babá que ficou aqui com você aconteceu. Não, eu vou fazer um pesadelo. Eu vou tratá-la bem. Pandinha, não queremos babá saindo daqui com os cabelos queimados ou faltando alguma parte do corpo, como as últimas saíram, Pandinha. Certo? Combinado? Mas como que não vai faltar partido? Como com esse rubro que morre vendo aqui? Ele está aprendendo ainda a se controlar, tá? Agora preciso ir. Tenho que arrumar minhas balas com a cara minha, com a sua mamãe. Certo? Tudo bem. Tchau, querida. Tchau. No dia seguinte... Tropeço, abre a porta. Ah, oi. Tudo bem? E você? Eu sou o novo babá. O meu nome é Kim. Eu vim cuidar de ti, do teu irmãozinho. Deixa eu pegar ele. Não. Por que que não? Porque não pode. Por que que não pode, hein? Porque não pode pegar o meu irmão. Seu mão suja. Mas eu vim pra cuidar de vocês. Mas tu não pode cuidar do meu irmão. Pandinha, eu preciso cuidar, me dá ele aqui. Ah, é? Já vai começar desobedecendo, é? Boa, porque eu já tenho idade pra me virar. Não tem não, porque senão não ia precisar contratar uma babá. Mas eu tenho cinco anos, viu? Me dá ele. Não. Pandinha, vai lá fazer trás do mamadeiro. Vai, vai, vai. Me dá ele. Mas ainda é eu que tenho que buscar a mamadeira, né? Será que tá abrindo o suficiente? Ai, mas essa babá me lembra alguém, né? Ai, eu não sei. Só que eu não sei. Eu não me lembro qual que é o nome dela. Eu não sei quem é. Mas eu tô desconfiada, hein? Ai, eu trouxe a mamadeira. Ué, o que é isso? A mamá saiu e deixou as contas dela aqui. Não acredito. Ai, eu vou falar. Trazer pra ela. Ué, por que a babá deixou cair? É o cheiro da alequina. A alequina chegou a sua meromão. Ai, vai ter volta, hein? Ai, vai. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma